Na seleção brasileira de futebol, o lateral Maicon, que disputou a última edição da Copa do Mundo e atuou como titular no duelo contra a Colômbia na última sexta-feira, foi dispensado pela delegação brasileira que está nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo coordenador da seleção, Gilmar de Rinaldi, na Flórida. Ele agradeceu os serviços prestados, apareceu aqui, ó, obrigado pelo seu serviço prestado. E agora você está sendo desligado da seleção brasileira. Geraldo, inicialmente, falou que foram problemas indisciplinares. Fiquei imaginando o que poderia ser um problema indisciplinar, responder grosso para o chefe, alguma coisa assim, dentro de uma delegação de futebol. As informações, pelo menos a Gazeta del Esporte, jornal que tem na Itália, o Maicon joga na Itália, na Roma, cravou que foi problema de bebida, que o Maicon chegou muito depois do tempo determinado, que o horário seria meia-noite, ele chegou às 7 horas da manhã. Outros sites também, na Itália, também estão cravando esta mesma versão. Fato é que o que mais me chamou a atenção é o Gilmar de Rinaldi falar assim, gostaria de pedir para vocês que vocês não perguntem para os jogadores o que aconteceu. Ora, que ditadurinha na seleção brasileira, sem a mínima graça. Quem é Gilmar de Rinaldi também para perguntar, para exigir que o jornalista não vá atrás da história? Qual o problema disso? Tem que falar para os atletas dele e não respondam. A hora que ele pautar jornalista não dá. Aí já está errado, né? Agora, enfim, não é o primeiro farrista que veste a camisa verde e amarela. Será que as coisas estão mudando na seleção brasileira? Se começar por esse lado, assim, dessa maneira, acho que o Brasil... Não sei se é um pouco de exigência. Uma coisa é o cara também chegar meia-noite e 10 e meia-noite e 15. Outra coisa é o cara chegar às 7 horas da manhã. Até que ponto vai essa exigência da seleção brasileira, pelo menos com o Maicon? Que, ao meu entendimento, não parecia ser bad boy, né? O cara, assim, ah, o maldozinho e tal. Mas diz que o negócio foi... Tem vários sites aí dando que a noite foi uma festa na sexta-feira, depois da vitória lá em Miami. Muito bem. Voltamos amanhã? Amanhã.